O aeroporto de Recife é considerado o melhor do Brasil. A avaliação é dos passageiros. Mais de 64 mil pessoas foram ouvidas no ano passado sobre 15 aeroportos de todo o país. Os resultados foram usados para a primeira edição do Prêmio Aeroportos Brasil 2015. Os dados são enviados ainda para a administração de todos os terminais para ajudar na melhoria dos serviços. Filas de check-in, limpeza e conforto foram alguns dos itens avaliados, como explica o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha. Por que é do interesse do passageiro? Nós vamos premiar os itens que mais preocupam o passageiro. Quando a gente chega no aeroporto, primeira coisa, check-in. Quem é que faz o check-in? Mais rápido, de forma mais educada, mais delicada. Segundo item mais importante, e a minha bagagem. Aí então, ver se a bagagem tem rapidez na entrega, se ela vem bem preservada, se não quebraram, avariaram a mala ou a sacola. Enfim, que ele tenha nesse primeiro, então, check-in. Segundo a bagagem. Depois, se os banheiros estão limpos, se a limpeza do aeroporto está acontecendo, se os funcionários do aeroporto atendem bem ou não, são vários itens que nós colocamos para chegar nesta premiação. Nós vamos, com isso, estimular aos nossos aeroportos a prestar um serviço ainda melhor aos nossos passageiros.